Abertura Gol Lá dentro Gol do Galo Keno Keno O Keno Tinha batido Algumas vezes Pênalti no canto esquerdo O goleiro Tadeu Imaginou que ele faria a mesma coisa Batendo o canto direito Deslocando o goleiro Tadeu Keno 1 para o Atlético 0 para o Goiás Se o torcedor atleticano Procurava um batedor oficial Para suprir a ausência De um competente Fábio Santos na função Achou Keno Keno Ele bate no canto direito Ele bate no canto esquerdo Tem variação Tem qualidade E colocou lá dentro 1 para o Atlético E o Tadeu hein E o Tadeu hein Nem só Apareceu na foto O Galo Sai na frente Vai o Atlético Olha o Keno de ponta esquerda Vai avançando Vai fazendo o drible Ela aponta A gente levanta Cruza Vai uma certa Cabeçada Ladandro Atlético Gol É gol É gol O meu time É gol do Galo Jogada Marques do Keno Jogada de ponta O Keno Fez igual o Marques Ele foi para cima Quando o marcador chegou Ele deu uma fita de corpo Fez um rupinho Fez uma volta Cruzou na testa do Natan Cabeçou lindamente para baixo No contrapé do goleiro Jogada maravilhosa Jogada de ponta para atacante 2 para o Galo 0 para o Goiás Natan de cabeça Golaço Em jogada de contra-ataque 2 a 0 O nome do gol É Edema na coxa O nome do gol É Edema Edema na coxa Ema, Ema, Ema Cada um com seus Edema O Goiás Ah meu Goiás Que que é isso O Goiás Abriu a porteira Como diriam Os goianos Alô meu povo Chegou bem pelo lado esquerdo O melhor segundo Madeira Jogador de setembro Porque se dependesse Do voto do Madeira O Keno tinha um pôster Um pôster seminu No armário do Madeira E aí o Keno centralizou E o Natan cumprimentou As redes ampliando 2 a 0 Enquanto isso O que que acontece No jogo Madeira Cabelo Bala pelo meio campo O time do Goiás Vai tentando Se virar E o Keno rouba E o Keno rouba O Keno invade O Keno invade Dentro da finta Olha o barreiro Vai bater Dila Aí Dila Bate Dila Lá dentro Marrone Que parece com o Marrone 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 E esse gol pode ajudar Muito o Marrone 3 pro Galo 0 para o Goiás É isso aí Geraldo Magela Da narração esportiva A bola Foi recuperada Pelo Keno A bola foi recuperada Roubada Chegada pela esquerda E aí Eu tô esperando Porque o Goiás Tava vindo Mas não adianta Aí é o seguinte A bola foi centralizada O Marrone dominou Foi prensado No primeiro chute Sobrou pra ele E ele de perna Esquerda Colocou o placar Do CJ Lá dentro 3 para o Atlético Enquanto isso O Goiás Não tem nada E ó Sabe a hora Que eu apontava Pra você Quem tava na câmera Viu Eu apontava pra você A reação Do Enderson Moreira A reação Foi muito engraçada O Enderson Ficou louco Volta o gato Nossa terra Solivendo E na quebra Da nossa Amém 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 A CIDADE NO BRASIL